Olá pessoal aqui é o Thiago, vamos lá então a mais um episódio de Sonic Origins Vamos jogar obviamente aqui o Sonic 3 e Knuckles, ou continuar a jogar Bora lá, vamos a isso, deixa o likezinho, estamos juntos e bora lá esta fase completamente otária Já sabia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é o Sairium? Pelo menos conseguimos passar daquela parte, idiota! 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 É isso aí. Oi! Robotniks! Ai meu Deus, que confusão! Que confusão! Que confusão? Que confusão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora não temos anéis. Agora não temos anéis vai ser complicado. É sempre o dilema deste show, sem anéis é o One Need Kill. Tens. 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 Tchau, tchau. Ah, jura? Mas como assim? Ah, mesmo quase. O meu truque é aquilo. Andava a pular. Sempre a pular de um lado para o outro. Tchau, tchau. 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 Sem anéis é uma complicação. Oh, que sério. Não. Tenta mesmo pular de um lado para o outro. É a única chance que temos. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Posso sentir-se que é preciso ter, às vezes Sério Sim E aí Até aqui nenhum mistério O problema agora é aqui O que é que nós temos de fazer aqui? O que é que nós temos de fazer aqui? O que é que nós temos de fazer aqui? O que é que nós temos de fazer aqui? O que é que nós temos de fazer aqui? O que é que nós temos de fazer aqui? O que é que nós temos de fazer aqui? O que é que nós temos de fazer aqui? O que é que nós temos de fazer aqui? É que é fácil, não é? Os percebemos o esquema é tranquilo Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus do céu. Se continuássemos da outra parte, agora tudo daqui outra vez, fogo. É que isto é chato e demorado, mano. Fogo, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Assim, assim não vai. Assim, simplesmente não vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau,acunho Zoila. Fatos está tão fraco desta bocaria, mano. Mesmo forte disto já. Fogo, é sério, meu. Menosmente não é a última fase do boss, meu. Já fiz isto 500 vezes meu. Até já chateia, já aburrasse. Fogo... Fogo. 1.8 Kilo é muito complicado Mas preferia começar o nível todo do início Não estar aqui eternamente é sempre a fazer o mesmo Meu Deus do céu que coisa tão chata Eu vou tentar a última vez Se eu morrer outra vez vou começar tudo do início Se der para começar Meu Deus que coisa mais chata Se der para começar Se der para começar É uma questão de timing É uma questão de timing É uma questão de timing Agora que eu percebi Ali o raio Uma questão de timing apenas É uma questão de timing 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 Estou curioso para ver como era a jogabilidade Mais ou menos É uma remasterização do jogo original Estou curioso para ver como era o Sonic CD Vamos ver como será o Sonic CD Vamos ver como será o Sonic CD É uma questão de timing É uma questão de timing É uma questão de timing